Romance do Assoviador Romance do Assoviador Romance do Assoviador Ter nascido bem-te-vil Se meu canto que era livre É prisioneiro de ti E a melodia que escutas, confesso, eu não escolhi Logo que a primavera, flor no campo aberto acordava Eu pousei junto à janela do quarto que descansavas Sem intenção de romances, somente de asas cansadas Cantei alto, erguendo o pico, como se fosse o bastante Eu era maior que o mundo Mas bem pequeno no instante Em que vi, entre a janela, teu tão singelo semblante Me fiz silêncio contido E mesmo de peito inchado, já não era mais o mesmo De algum cantar afinado Os acordes do meu peito, todos restaram Calados Que destino, moça bela Ter nascido, bem te vi Pois, se em silêncio me ponho Nada posso te pedir E só conquisto o que quero Sem meu cantar existir Cuidando De jeito quieto Na borda da mesma fresta Ouvi patas em atropelo Como quem dita ser esta Feito alguém que traz surpresas Sem nem avisar da festa Um cruzador Bem empilchado Numa rosilha gateada Que em frente ao mesmo rancho Chega ao meu lado e esbarra Trazendo Junto às encilhas Bem atada uma guitarra Aperiou Derriso o arco Trouxe a guitarra nas mãos Num metro diante a janela Cercado pela amplidão Dessa vez Meu assovio não seria mais canção Uma milonga sereia Foi bem mais que serenata Pra moça bela surgir Num terno olhar de prata Pois pra quem canta em silêncio A sorte é bem mais ingrata Em cada verso entoado O meu sonho se acabava Por ver que o tal domador Este que há pouco chegava Te encantou bem mais que o canto De quem tanto te esperava Bordoneios de conquista Ponteios de um só desejo Nesta minha solidão São os assombros que vejo Do medo que a moça bela Oferta ao andante um beijo Que destino moça bela Ter nascido Bem devido Se mesmo um outro rincão Eu sempre cantei pra ti Morrer de saudade é certo Errado Errado É morrer aqui Aqui na janela grande Onde assoviei Nas partidas E nas manhãs Te contava Tanto E tão pouco da vida Restando agora Ser noite Num só voo De despedida Agora Tanto ao tempo Nos rumos que percorri Enciumado de um poema Que nunca cantei pra ti Que destino Moça bela Ter nascido Eu te vi Eu te vi Eu te vi Eu te vi